Fala galera, beleza? Aqui em Fala o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil E hoje pessoal, eu vim falar aqui sobre o próximo evento do jogo Atualmente estamos no Labirinto Demoníaco, então eu vou falar sobre o próximo evento que vai chegar depois do Labirinto Demoníaco Depois de umas informações aí que saíram, muita gente está confirmando que vai ser Invasão Titã, Corrida Invasão Titã Será? Vamos saber nesse vídeo hoje, então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E vamos para o vídeo então, beleza? Bom pessoal, primeiramente, essas informações que eu estou trazendo, as fotos, as imagens, as informações São todas oficiais do jogo, beleza? Oficiais Então, são verdadeiras, são concretas, então não comentem aí, é verdadeiro sim, tá bom? Se não sair é porque o jogo de última hora mudou a opinião Mas saiu essas informações no site oficial do jogo E também dentro do jogo saiu umas informaçõesinhas, beleza? Então vamos falar primeiro sobre o que saiu dentro do jogo aqui, ó É só você ir em configurações aqui no canto superior E aqui entra em atualizações, ó Se vocês estão vendo ali, atualizações Vai entrar nisso aqui e vai estar escrito aqui, ó Invasão de Titãs Melhorias Então, a invasão de Titãs vai melhorar É... Olhando a invasão de Titã passada Que foi horrível, não mostrava os pontos de cada membro A gente não sabia que membro ajudava e qual não ajudava Então era horrível Eles vão melhorar algumas coisas Ó, vamos ali em... Invasão de Titãs Melhorias Vai carregar E olha só Invasão de Titãs Melhorias A invasão de Titãs está voltando nos próximos dias Isso aí já quer dizer que está perto Prepare-se para defender Monster Legends da invasão alienígena Obrigado pelos comentários enviados Vamos usá-los para melhorar e ajustar o evento Ó, agora vai ter recompensa individual Que na corrida invasão de Titã passada não tinha Vai ter recompensa individual nessa Ok? É... Essa pontuação leva em conta o dano que você causou no monstro, né? Isso aí é óbvio Agora vai ter placar de líderes individual Agora tipo, vai ter como na corrida normal Vai mostrar quanto de dano você deu no inimigo No inimigo não No monstro Se você está ajudando a equipe Está atacando o monstro Isso vai mostrar Aí os líderes vão poder saber Quem ele vai expulsar ou não É... Informações sobre o jogador E a equipe que deram um golpe de misericórdia Isso é mais ou menos assim A pessoa entra em sua equipe E não faz nada Ou entra em sua... Ou... É... Por exemplo Entra... Você entra no equipe Aí você gasta suas joias E a equipe te expulsa E aí você vai poder Parece que denunciar a equipe Ou algo assim E o... Os... Os criadores do jogo vão saber Algo assim Ou então vai aparecer lá Na informação da equipe Que o membro saiu Ou que ele expulsou Não sei Alguma coisa assim Mas está escrito aqui ó Informações sobre o jogador E a equipe que deram um golpe de misericórdia Todo mundo vai saber A quem agradecer Ou culpar Então todo mundo vai saber Quem não fez pontos E quem fez muito pontos Então bem legal isso aí E agora a fase de ataque Terá agora um limite de pontuação Ou seja Na corrida invasão de titã passada Nós podia chegar a um trilhão de pontos Um trilhão de pontos De dano Que a gente dava no monstro E sempre ele morria E vivia outro Agora vai ter Um limite Aí que vão colocar no jogo De dano De dano não De É Pontos Que a equipe vai poder fazer E quando a equipe chegar Nesse máximo de pontos Vai simplesmente Encerrar Automaticamente o evento Eu não sei o que vai acontecer Se duas equipes Atingirem o máximo de pontos Pode ser que as duas Ganhem o prêmio de primeiro colocado Eu não faço a minha ideia Mas agora vai ter limite De pontuação Na corrida invasão titã Tá bom Ó Também vai aqui Notificação melhor Quando a fase de ataque Estiver ativa Agora o ícone Do evento Vai mudar Quando sua equipe For completar o titã Por exemplo Na corrida titã passada Quando você estava Fazendo aquelas missões Pra começar a atacar o titã O ícone Era o mesmo Do que Do ícone De quando a equipe sua Começava a atacar Era igual O ícone Que aparecia lá No canto direito Do jogo Era o ícone Igual Agora vai mudar Quando você estiver fazendo pontos Vai ser um ícone E quando você for Ter que atacar Vai mudar o ícone Então vai ficar diferente Você vai saber Quando você deve entrar Pra fazer missões E quanto você deve entrar Pra fazer ataques Tá bom Mais titãs Agora você vai ter De encarar titãs Diferentes Cada um deles Com um comportamento De ataque diverso Epa Estamos em apuros Ou seja Não vai ser um titã Só Vai ser vários Vários Na corrida passada Foi só o X of X Certo Foi o X of X Né Sim Na corrida passada Foi só o X of X Agora vai ser vários titãs Quando um morrer Deve nascer outro diferente Algo assim Eu não entendi muito bem Mas Tá dizendo aqui Que vai ser vários titãs Não só um E também vai ter Correções de erros Que sempre tem Aqueles erros Erradinhos Que sempre vai ter E um muito obrigado Da equipe do Monster Legends São informações valiosas Foi útil sim Vamos dar um sim Assim E pronto Demos sim Achei bem útil As pessoas saberem aí Um pouquinho E saiu imagem Do monstro Que vai vir da invasão titã Tá aparecendo pra vocês Agora a imagem dele E mais uma imagem dele E mais animaçãozinhas dele Que eu vou estar colocando aqui Agora Tá bom Música 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, então como vocês viram, o monstro aí que parece vai ser de fogo, é de fogo na verdade, não sabemos ainda, na verdade já saiu os ataques dele, só que não são oficiais, podem nerfá-lo ou podem bufá-lo, tá bom? Então eu não vou falar os ataques dele, mas ele é de fogo e está confirmado que vai ser o monstro da invasão titã e também está quase que confirmado que a invasão titã vai vir depois desse labirinto, então já preparem aí sua equipe, porque se não vir a invasão titã eu não sei o que vai vir, então é tipo 99% de certeza que vai vir a invasão titã, então se preparem, vai vir a invasão titã, Fiquem ligados e é isso aí, tá bom pessoal? Eu tô aqui na equipe dos mitos do Brasil, equipe dos youtubers, e terminamos nossa guerra passada, ganhamos aí a primeira guerra da equipe de 215, se meu celular pudesse entrar, 215 a 43, e por incrível que pareça não deixamos nenhum ataque sem fazer, usamos aí os 85 ataques que tínhamos, O problema foi que a gente perdeu 7 ataques, 7 ataques, nisso a gente só perdeu, a gente perdeu 21 moedas, em ataques que a gente ganhou a gente também perdeu umas moedas valiosas, por isso não fizemos o máximo de moedas que podia, mas chegamos bem perto, acho que podia fazer no máximo 255, fizemos 215, então perdemos aí 40 moedas, é só ajustar esse estranho aí de perder moeda, e começou já uma nova guerra aqui na equipe dos mitos Brasil, Estamos no momento com 21 membros, só que os outros 9 membros estão em outra equipe e já vão vir pra cá daqui a pouco, pouco antes de começar a invasão titã, porque aí a equipe tem que se juntar né, pra gente ganhar essa invasão titã, que eu espero que a gente ganhe, e já que começou outra guerra, olha aqui eu sou a base 1, eu não vou colocar o Kihaku aqui, a equipe ficaria bem melhor, bem mais rápida a minha equipe, só que eu não vou colocar o Kihaku porque eu acho que sem necessidade a equipe já tá boa assim, eu acho que nenhum inimigo vai atacar a gente, Ou vai, é eles não tem velo em equipe, então acho que ninguém vai atacar eu, pelo menos eu né, e também colocar o Kihaku aqui eu não poderia atacar com o Kihaku pra depois colocar ele na defesa do PVP, então é bem ruim, então eu vou deixar assim mesmo, acho que já tá bom, tá bom, base 1 velho, que legal, que legal, mas eu acho, olha a nossa última base, É o César aqui ó, o César, depois a Márcia, depois o Ricardo Xirra, o Lito, o Eduardo, o Zeus, eu vou no PV de cada um que tiver com o Rune errada, falar né, é que tá errada pra consertar o Cauã Santos, aqui temos o Hugo, o Joe Edson, o Felipe Carvalho, o Sr. Mr. Octex, o Carlos Soares, Gabriel Brito, Gustavo Borges, Diogo, Givaldo, o Dennis Lima, o Juan Dias, é o Neto, que eu não vou falar esse nome aqui, porque o nome dele verdadeiro é Neto, O Vinicius Monster e eu, é claro, né? Claro. Que? Tá certo. Certíssimo. E aqui os inimigos que estão muito fracos também. Alguns estão fracos, outros estão bem bons. Caraca, agora que eu fui ver essas últimas bases aqui estão bem fortes. Algumas, outras estão lixo. Então a equipe que ia arrumar a melhor base ganha. Porque os inimigos são ativos. E essa é a última base deles. Mas eu acho que dá pra vencer sim. Olha aqui o registro de guerra dos inimigos. Apesar deles terem, acho que o triplo. O triplo ou quadriplo de poder que a gente tem. É sério, gente. Eles têm muito poder a mais que a gente. Só que vamos enfrentar frente a frente essas pessoas. Olha só, na guerra que eles perderam há três horas. Eles estavam com um milhão e cento e trinta mil de poder. Um milhão e cento e trinta mil com vinte membros. Agora eles estão com vinte e dois membros. Então estão bem mais fortes. E a gente... Olha o nosso poder. Deixa eu ver se mostra aqui. Caraca, onde que mostra? Ah, aqui. Registro de guerra. Olha o nosso poder aqui. Quinhentos e quarenta e seis mil. O dobro de poder da gente. Sendo que a gente perdeu um membro aqui. Que saiu, foi pra outra equipe. Pra ajudar lá e depois vai voltar. Então a gente perdeu mais poder ainda do que nessa guerra aqui. Então devemos estar com uns quinhentos mil de poder. Pegamos uma equipe com mais de um milhão. Bem triste isso. Mas é o jeito. Vamos atacar os caras. Frente a frente. Contra eles. E vamos vencer. Tá bom? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ainda das informações que eu passei. Deixa o like. Se você quer mais vídeo de informações. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E ativa o sininho também. Pra quando chegar vídeo novo. Você ser notificado. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Ontem eu não pude postar vídeo. Eu estava meio doente. Mas hoje já está legal. Queria agradecer ao Lex. Que postou vídeo ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem. Tá muito legal. Foi os ataques aí na guerra. Da equipe dos youtubers. Então vai lá assistir. Vai lá no canal do Lex. O link é o primeiro link aí na descrição. E é isso aí pessoal. Obrigado aí por tudo. Vamos lá rumo aos 9 mil inscritos. Fui.